Uou, iguinho e lolinha, falando de amor Caio Teclas CDs A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Tem rio e lolinha E não dá minha top eventos E a tapa joia e produções Vambora A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Caio Teclas CDS Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuto o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu, já pode me atender Ele acalmece seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um novenzinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um novenzinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuto o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Ei, ei, ei Baby, acalmece seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um novenzinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um nobizinho que eu quero com você Alpizera aí, velpizera Segue, Lulia Pé-maria, olha assim no forró aí, velho Chega pra cá, Lulia Caiu, teclas, CDs Pois na faixa, nós derruba Mulher brava, nós amansa Se bota a cerca, nós pula Se bota forró, nós dança Vaqueiro é testado, não tá bom Aqui tá mel Vaqueira, ma arretada Digibão, bota em chapéu Varelhão tocando, forrózinho Magoniado, minha vaqueira Vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá sorteio, pega Quem não tá arrasta, nega O solinho vai tocar E fazer sobre poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar outra e pintei É disso que elas gostam Na frente do paredão Forrózinho, agoniado Pra descer até o chão Pois na faixa, nós derruba Mulher brava, nós amansa Se bota a cerca, nós pula Se bota forró, nós dança O raqueiro é testado, não tá bom Aqui tá mel Vaqueira, ma arretada Digibão, bota em chapéu Varelhão tocando, forrózinho Magoniado, minha vaqueira Vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá sorteio, pega Quem não tá arrasta, nega O solinho vai tocando E vai fazer sobre poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar outra e pintei É disso que ela gosta Na frente do paredão Forrózinho, agoniado Pra descer até o chão É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro Segue em Lolinho, bora recordar, bora Vamos relembrar o passado Caio Teclas CD Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, é hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Que o destino tem dar alguém E com os anos Você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, é hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Vai perdoando Que o destino te trará alguém E com os anos Você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor Entenda Javarando e Guilunia representando o SS Rancho Quarto de milha de vaquejada, meu filho Avançalzinho Que a capa louca tem que derrubar o boi Derruba o boi Derruba o boi Vaqueiro que é capa louca Tem que derrubar o boi Trabalhei a semana inteira Pra ganhar a tava Sexta, sábado e domingo Eu vou descer pra vaquejada Já comprei o treia e o saco de limão Já montei meu cavalo A cor dele é a lasana Comprei minha bota Coloquei a minha espora Agora cês vão ver quem derruba o boi Agora Derruba o boi Derruba o boi Vaqueiro que é capa louca Tem que derrubar o boi Derruba o boi Derruba o boi Vaqueiro que é capa louca Tem que derrubar o boi Derruba, derruba, derruba o boi Vaqueiro que é capa louca Tem que derrubar o boi Derruba o boi Derruba o boi Vaqueiro que é capa louca Tem que derrubar o boi Ela encostou no bailando Chamando atenção Me vestido em um curto com o copo na mão Descendo até o chão Pra isso eu nem liguei, não dei atenção Eu já sei bem do seu coração Na história tá solteira e no privado não Porque eu sou o dono do seu coração Eu sei que você quer o meu amor E podem me chamar que eu vou Eu sei que você quer minha atenção Quer me levar pro seu colchão Fazer amor gostoso é sua intenção Pagar de satinha, mas já calma Vai, vai, vai Ela encostou no bailão Chamando atenção Me vestido em um curto com o copo na mão Vem Descendo até o chão Pra isso eu nem liguei, não dei atenção Eu já sei bem do seu coração Na história tá solteira e no privado não Porque eu sou o dono do seu coração Eu sei que você quer o meu amor E podem me chamar que eu vou Eu sei que você quer minha atenção Quer me levar pro seu colchão Fazer amor gostoso é sua intenção Eu sei que você quer o meu amor E podem me chamar que eu vou Eu sei que você quer minha atenção Quer me levar pro seu colchão Fazer amor gostoso é sua intenção Pagar de satinha, mas já calma Vai, vai Eu sei que você quer o meu amor Eu sei que você quer o meu amor Eu sei que você quer o meu amor